Boa tarde, meus seguidores e meus perseguidores. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais um No Divã com a Diva. Para você que não me conhece, que é esse vídeo de paraqueta, esse quadro No Divã com a Diva, que você me manda um e-mail para o bebeamagia.com com algum probleminha, alguma aflição, eu te dou um conselhinho aqui, te ajudo, eu e os meus seguidores te ajudamos, que muita gente dá bastante conselho também aqui. Mas vamos lá, se você não é inscrito já se inscreve aí, mas vamos lá, vamos falar da semana. Ontem acho que vocês viram meu vídeo desabafo, não queria mais tocar no assunto, mas até que hoje, dentro do que eu tenho para falar, tem algumas coisas que estão diretamente ligadas a esse assunto de aceitação, de família, de pai, de mãe, de religião e de tudo. Estamos chegando na parada, como vocês bem sabem, vai ter muita coisa pela frente, vai ter muito evento. Eu espero conseguir, cumprir com tudo o que eu prometi e trazer bastante conteúdo para vocês. Eu estava sem luz, teve todo aquele problema, enfim, resolvi. Acho que amanhã só vem o eletricista para ver a questão do corredor que está em curto ainda. Não sei o que aconteceu nesse apartamento, gente. Ah, é um inimigo agindo. Mas vamos lá, meus amores, eu tenho duas questõezinhas aqui, deixa eu pegar meu óculos. Hoje eu resolvi fazer aqui no meu quarto, fiquei com preguiça de fazer aula no divã, fiquei com preguiça, até o rapidinho de sábado ontem eu fiz aqui. Eu estava com preguiça de, ah, transladar, transladar tudo para lá, trazer tudo para cá, porque é wing light, é não sei o que. É um inferno, mas vamos lá. Oi Bebel, deixa eu ver primeiro qual que é o título do seu corpo, preciso de ajuda. Ah tá, é o primeiro aqui. O primeiro que eu quero falar, o segundo eu falo depois, que o segundo eu acho bem mais grave, não estou desmerecendo o primeiro. Oi Bebel, tudo bem? Por favor, não divulga meu nome, mas pode me chamar de Jéssica. Oi Jéssica, tenho 24 anos e sou esteticista. Bebel, há um ano atrás comecei a me envolver com o Sugar Dad. Ele tinha 53 anos e uma vida financeira muito estável, carinhoso e charmoso. Desde que começamos a nos relacionar, ele sempre deixou claro que queria me bancar e ter uma relação apenas comigo. Olha que bonitinho. Como gostei da ideia, eu aceitei as condições que começamos a nos envolver. Mas confesso que na hora do fulejo, ele deixa a desejar. Nossa, mas com 53 anos eu vou fazer 50, estou ó, batendo um bolão. Ele me enche de mim, meus presentes, viagens e no mês passado me presenteou com um carro. Oi menina. Ele está começando a falar sobre eu mudar para um dos seus imóveis. Olha, me deu até uma palpitação. Até então não poderia ser perfeito, mas comecei a falar com um rapaz do meu bairro. Detalhe, ele é lindo, gentil, faz um fulejo. Você começou a falar? Não, né? Você começou a trepar, né? Porque faz um fulejo maravilhoso, né? É super trabalhador, ele trabalha naquela empresa de aplicativo de transporte famosa. Ah, entendi. Se não quer que eu cite o nome, também não vou citar. Bebê, eu não sei o que fazer, gosto do meu dad, mas estou gostando muito do meu vizinho. Estou me sentindo perdida e confusa. Bem confusa, porque o vizinho, ele é bonito, gostoso, faz um nhanhanha bem feito e ainda é trabalhador, né? Não é um vagabundo, não é um... Porque geralmente é assim, geralmente a gente conhece... A gente não, os relatos que eu recebo aqui é de mulheres que conhecem homens mais velhos com dinheiro. Mas, e aí se apaixonam por um vagabundo, por um drogado, por um bêbado. Aí vem me pedir conselho, o que que fazem, né? Se deixam o sugar dad pra ficar com o gostosão que não tem onde cair morto, mas tem onde... Tem todo um fulejo, mas no teu caso é mais difícil, né? Porque o cara é bonito, novo, trepa bem e ainda é trabalhador, né? Não é um vagabundo. Só que ao contra... No outro lado, o homem lá, o senhor de 53 anos, é rico, te deu um carro, te enche de mimos, quer que você vá morar num lugar melhor, num imóvel que ele vai te presentear. Só que você falou que segundo eu vou... Ele não dá no couro. Ai, amiga. Ai, vai ser feliz. Vai trabalhar com o teu... Com o teu... Com o teu boy, sabe? Continua na tua estética, vai fazer a tua limpeza de pele, vai se aperfeiçoar, faz outros cursos, fica com o cara que é trabalhador e te faz feliz e te faz delirar. Porque daqui, sei lá, você muda pra casa do sugar daddy, lá que ele vai te presentear. Ele é um fofo, ele te deu um carro, ele te deu um apartamento, ele te encheu de mimos. Mas você tá morando no que é teu, né? Tu paga o que é teu, tu banca o que é teu até então. A partir do momento que tu for morar em algum lugar que seja da pessoa, realmente, ele tem todo o domínio sobre você. Ele já te deu um carro, ele vai te dar a casa, daqui a pouco ele pede pra você sair do centro de estética que você trabalha e vai te dar uma pensão e você vai virar uma escrava sexual. Só que você falou que ele nem, né? Eu não perderia meu tempo por causa de um carro, por causa de uma casa. Se você fosse uma ferrada, que não tivesse onde cair morta, que tivesse com dívida, que tivesse cheio de problema, que não tivesse trabalho. Até daria pra pensar, por um lado, muito cafajeste e usar essa situação pra se beneficiar e tudo. Mas você trabalha, você tem uma profissão linda. Eu trabalhei com algumas na época que eu tive salão de beleza. Você tem um cara que é gostoso, que tá afim de você, que é trabalhador. Você vai perder tempo na sua vida, atrasar a sua vida com uma pessoa que pode se transformar num possessivo, que pode, sei lá, fazer o que com você porque ele tem dinheiro. Não, amiga, fica com o moço do bairro. Fica com o mocinho que tem poucas posses, mas tem uma neca babado e tem força de vontade pra ir à luta como você. Vai por bem. Não tem dinheiro que pague a nossa liberdade, o nosso sossego e o nosso caráter. E eu faria isso. Mas, se é muito importante pra você ter um carro e uma casa que talvez nem seja sua, seja só emprestada, aí você vai ter que pensar por você. O meu conselho é fica com o mocinho que te faz delirar. Tá bom? Espero que eu tenha ajudado. Ai, que difícil, né? É difícil porque hoje em dia tá tudo tão complicado, tá tão difícil ganhar uns tostões. Aí você acha alguém que quer te dar uma casa, que te dê um carro, a gente fica balançada mesmo, né? Mas eu nunca me vendi, nunca me vendi por um tostão, sabe? Nunca, 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 nunca. Mas enfim, né? Olha o título, socorro, preciso de sua ajuda. Nossa. Bebel, boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Pode me chamar de Luiz. Tenho quarenta e... Luiz? Nossa, eu conheço alguém que tem o seu nome. Tenho quarenta e sete anos, moro em São Paulo e sou divorciado. Sou novo no seu canal, já virei seu fã. Obrigada, Luiz. Pois você tem me ajudado muito com os seus conselhos. É. Bebel, tenho um filho de dezesseis anos que recentemente está morando comigo, pois minha ex expulsou ele de casa. A mãe expulsou o filho de dezesseis anos de casa. Ela é da igreja evangélica, porém tem um pensamento... Ela vem da igreja evangélica, porém tem um pensamento muito conservador. Porque ela pegou ele usando roupas femininas. Olha aí as cantilárias da vida. Meu filho está descobrindo a orientação e a identidade de gênero dele. E me confessou que se identifica com um gênero feminino. E gosta de ser... Gosta de se ver como mulher. Ele me pediu para acompanhá-lo ao médico para começar um tratamento hormonal. Sendo assim, marcamos a consulta para irmos juntos. Mas confesso que estou um pouco ansioso. Gostaria de um conselho com isso, pois... Gostaria de um conselho com isso, pois estou me sentindo... Gostaria de um conselho, pois com isso estou me sentindo perdido e preciso ajudar meu filho a ser feliz. Sucesso para você sempre. Que bonito isso, né? Que incrível, né? A gente vem de uma semana tão complicada que a gente vem aí com ataques evangélicos de uma mãe que supostamente fez a filha destransicionar. Com todas essas ofensas que a gente vem recebendo, a gente pega um homem de 47 anos que tem um filho de 16 anos. Que a mãe evangélica também expulsou de casa porque supostamente o filho é uma mulher trans. Aí tem um pai todo cheio de carinho, de amor querendo ajudar esse filho. Luiz, gosto tanto desse nome. A gente apontou algumas coisas. Seu filho tem 16 anos e você me relatou que a sua esposa pegou ele com algumas roupas seminhas. Primeiramente, antes de qualquer tratamento hormonal, precisa-se de um tratamento psicológico. Não caia da besteira de levar o seu filho direto a um posto desses médicos endócrinos e qualquer outro médico que seja para transição. Primeiro leve ele a um tratamento. Não estou dizendo que você vai levar o seu filho para fazer uma cura gay, para fazer uma lavagem cerebral. Vamos descobrir até onde essa mulher trans existe. De repente ele pode ser só um menino gay, com gosto muito afeminado, que acha bonitinho, que se inspirou em alguma drag que ele acompanha, que acha bonitinho se montar, fazer uma maquiagem, fazer um barangandã todo. E ali naquele momento estar mulher. Seu filho precisa descobrir realmente isso. Até onde o masculino incomoda ele. Quais são as lissorias que ele tem? Quais os problemas que ele tem com o gênero que ele habita, que ele tem no momento? Antes de qualquer tratamento hormonal, qualquer implante, qualquer radicalização estética, a gente precisa resolver o psicológico. a despeito da Cat Larys, Cat Larys, essa menina aí que tem 22 anos e 21 que destransicionou. Que para mim eu também tenho que essa menina era só um menino gay e foi num balo, uma empolgação, não teve orientação nenhuma. Transicionou, colocou os implantes e não sei o quê. Depois descobriu que realmente não era uma mulher trans, até porque a igreja ajudou muito ela a pensar assim. Continuou achando que ela vai ser sempre um menino gay, independente de ter se transicionado ou não. Porque, sabe, ela não descobriu que ela era hétero. Ela só descobriu que ela não era uma mulher trans, né? Então, antes de você levar o seu filho para qualquer coisa mais agressiva, qualquer coisa mais incisiva, leva-lhe para você terapia, para o terapeuta ajudar a descobrir quem realmente ele é. Se ele é só um menino gay, claro, hétero, sexual, a gente já sabe que ele não é. Mas para ele descobrir se ele é um menino gay, se ele é uma mulher trans, eu acho muito importante esse tratamento primeiro. Aqui, tratar primeiro aqui, para depois mexer aqui. E se em conjunto isso for muito bacana, e ele descobrir realmente com a terapia que ele é uma mulher trans, vamos mexer no corpo e vamos cuidar da mente juntos. Não caia na besteira de hormonizar o seu filho antes de tratá-lo, antes de descobrir o que está acontecendo realmente com ele. Pode ter muitos traumas, tem a questão da separação de vocês, tem essa mãe maluca, evangélica, castradora, de repente ele estava lá só botando a roupa da mãe para supostamente se vingar dela, trata o teu filho primeiro, descobre o que está acontecendo, a tua filha sei lá, e depois você parte para essa parte mais incisiva, definitiva, para não acontecer o que aconteceu com essa menina que a gente está a semana inteira falando. Né, Luiz? E eu estou aqui, se precisar me manda e-mail, pode ser e-mail que eu não, assim, se você não quiser divulgar mais nada aqui, mas eu gostaria muito de acompanhar esse processo do teu filho e da tua filha por e-mail, continue me mandando e-mail para eu saber o que está acontecendo, qualquer coisa eu te passo até meu WhatsApp, olha, e que não é muito comum eu fazer isso viu gente, mas é um caso sério, para eu ficar sabendo o que está acontecendo. Tá bom, querido? Obrigada pelo carinho. É muito bom saber que tem homens héteros que estão aqui, que acreditam em mim, que gostam do meu conteúdo, tá bom? Meus amores, o Lodivan com a Diva de hoje foi esse. Como sempre, eu venho falando para vocês que está cada vez mais curto, está cada vez mais devagar, porque vocês não estão me mandando as cartinhas. Eu espero muito que vocês tenham gostado. essa semana foi uma semana muito dura, muito difícil para a nossa comunidade, né? Só quem está dentro, só quem sente, só quem é agredido com tanta coisa que a gente lê, a gente se coloca no lugar mesmo das pessoas. As coisas que eu li, essas pessoas escrevendo e falando da Lia, da Roma Gaga, de tantas outras que vieram aí dar a cara a tapa, dói muito na gente. Parece que não, mas dói, né? Porque eu me coloco no lugar delas como uma cross, como um menino gay. É muito difícil esse preconceito que a gente sofre. Tá bom, meus amores, eu vou mantendo vocês informados. Quarta-feira, não sei se vai ser vídeo de maquiagem ou live de maquiagem. O que vocês preferem? Vocês preferem vídeo gravado ou eu no ao vivo com vocês para a gente dar risada, né? Semana que vem não vamos ter, eu acho, a live da boneca, porque vai ser a semana que eu vou estar no evento no Bar Fama. É verdade, agora que eu me dei conta. Domingo que vem não teremos live. Talvez eu faça a live da boneca na sexta-noite. O que vocês acham? Aí eu falo, então eu vou fazer assim, eu gravo o vídeo para quarta-feira e sexta-feira faço uma live. Se todo mundo vier aqui e falar, eu estarei na sua live de sexta-feira, eu entro ao vivo na sexta-feira no horário que geralmente eu entro domingo, para não deixar vocês sem live. Porque domingo eu estarei no Fama, tá bom? Beijos, obrigada, curte, compartilha, ajuda esse canal a decolar, tá bom? Um beijo!